Olá, geniais criadores de gambiarras! Tipos de trabalhos diferentes exigem ferramentas diferentes. E nem sempre essas ferramentas são baratas. Eu sou o Leandro Felipe e neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer uma ferramenta que vai servir como alicate de pressão ou grampo de marceneio para executar pequenos trabalhos usando materiais simples e fáceis de se encontrar. É logo depois da vinheta. Vai! Para realizar o nosso projeto nós vamos precisar de um pedaço de tubo de PVC de 50mm medindo 3cm de altura. É importante que esse tubo seja aquele usado em encanamentos de água potável pois ele é muito mais resistente do que aqueles tubos usados nos esgotos. Dois parafusos de 3x16mm com 7cm de comprimento e algumas porcas ou arruelas. Um pedaço de mangueira cristal de 5x16mm. Todos esses materiais você encontra facilmente em qualquer loja especializada em materiais de construção. E algumas ferramentas como um estilete, uma serra e uma furadeira. Dá só uma olhada! Para começar eu vou fazer um corte no pedaço de tubo de PVC. Em seguida eu vou marcar e fazer dois furos no lado oposto a esse corte. Com mais ou menos 4cm de distância um do outro. O passo seguinte vai ser cortar dois pedacinhos da mangueira, um pouco menores que os parafusos. Agora eu vou colocar uma arruela e um pedaço de mangueira no parafuso. Música Depois basta prender esse mesmo parafuso em um dos furos feitos no tubo de PVC usando uma porta e uma arruela. Música Vou apertar bem com a ajuda de um alicate e uma chave de fenda. E repetir esse mesmo processo com o outro parafuso. Música E para finalizar eu vou cortar mais dois pedacinhos de mangueira com o mesmo tamanho do tubo. Música Fazer um corte em cada um e prender desse jeito que você está vendo. Música E está pronto o nosso alicate de pressão ou grampo de marceneiro caseiro. Música O nosso alicate vai facilitar muito na hora de trabalhar pequenas peças ou manter duas peças a serem coladas unidas enquanto secam. Música Antes de terminar esse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês o grupo do Facebook Espaço dos Inscritos. Lá você vai poder deixar a sua opinião, sugestões para os próximos vídeos e apresentar os seus próprios projetos através de fotos ou vídeos. O link dele vai ficar aqui embaixo na descrição deste vídeo no Youtube. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram mesmo não esqueçam de clicar em gostei, adicionar esse vídeo aos seus favoritos e compartilhar com todos os seus amigos. E se algum de vocês ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima. É importante que esse tubo... Eu sou o Leandro Felipe... Eu sou o Leandro Felipe e neste vídeo eu vou most... Tipos de ferramenta... É importante que esse tubo seja aquele usado... Caraca! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri